O Inglês tá aqui, é que é... E a pô, cara, que Inglês, né, cara? Vem ele igual a ele, né? Pode igual a ele. Não, a pô, Inglês nem é assim. Nós, nós, que o outro é ele. É isso aqui, ó. Não, olha! Olha, né, né, um, que a gente vai botar aqui, ó. Não, olha, olha... A gente vai botar aqui, ó, olha... Vi que, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.